A tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3 horas da manhã. Uma denúncia anônima informou os policiais da Companhia de Policiamento Especializado, a CPE, que o indivíduo teria feito disparos de arma de fogo no setor Irassema, aqui em Jatai. E diante dessas informações, os militares foram até o local e lá conseguiram localizar o indivíduo. Nessa madrugada de sábado para domingo, nós recebemos uma denúncia via funcional aqui da Unidade Especializada da CPE, em que havia tido uns disparos de arma de fogo na Avenida Irassema. Deste modo, a equipe deslocou até o setor em que avistou um indivíduo em atitude suspeita naquela região e realizou a abordagem. Durante essa abordagem, foi constatado com esse indivíduo duas munições de arma de fogo. Deste modo, a equipe fez uma entrevista com ele e acabou chegando ao consenso de que esse indivíduo havia efetuado os disparos. Realizamos mais algumas diligências lá na localidade e conseguimos encontrar a arma. Deste modo, o indivíduo confessou que havia tido um desentendimento com o familiar e que havia cometido o ato delituoso. Deste modo, nós encontramos a vítima, conversamos com a vítima e fizemos a apreensão da arma de fogo e conduzimos, juntamente com esse indivíduo, o autor do crime, até a 14ª Delegacia de Polícia. Lá, o delegado reiterou a voz de prisão dada a esse indivíduo pelo crime de disparo de arma de fogo contra seu parente. Agora, com relação à vítima, esses tiros acertaram? Como é que foi a situação lá? Não, pelo que nós apuramos lá, um dos tiros acertou uma janela, um outro uma porta e um passou bem próximo ao indivíduo onde estava na escrivania, né? É que já constatou-se a tentativa de homicídio contra ele, né? Então não foi ferido, não foi atingido e estava tudo bem com ela? Até o momento, sim, não teve nenhum problema com ele. Com relação ao autor, né? Ele disse onde arrumou essa arma, qual era a situação dele? Não, nesse caso, e agora a Polícia Civil vai investigar o restante do crime e saber como ele conseguiu a arma, se a arma era legal, se era ilegal, né? E parte agora a Polícia Civil essa averiguação.